Olá, bem-vindos ao canal. Sou Patrícia Salviano e no vídeo de hoje vou trazer para vocês cinco dicas práticas de gerar renda através da musicalização infantil. Vem comigo! A musicalização infantil é um ramo dentro do ensino musical que vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Isso porque leis têm dado suporte a essa obrigatoriedade da disciplina música em escolas regulares. E além disso, pesquisas neurocientíficas têm embasado o estudo de diversos profissionais da área da saúde, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que vêm enxergando na musicalização infantil uma atividade que contribui substancialmente para o desenvolvimento de inúmeras habilidades em seus pacientes, como a fala, por exemplo, a movimentação corporal adequada, o desenvolvimento da coordenação motora, memória auditiva, pensamento lógico-matemático e tantas outras habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Isso, consequentemente, gera uma maior procura das famílias por este serviço. O fato é que a procura por profissionais capazes de oferecer esse trabalho tem aumentado. E isso abre muitas possibilidades para você, que é músico informal, você que é bacharel, você que é licenciado em música, ou até mesmo você que é formado em outra área, mas que toca algum instrumento e pode se capacitar através de uma pós-graduação e cursos na área da musicalização infantil e desenfinhar esta função com excelência. Vejamos, então, como podemos gerar renda dentro deste mercado de trabalho. Dica número 1. Dar aulas em escolas regulares, tanto públicas quanto particulares. E aí, no caso, o que você precisa fazer é se capacitar adequadamente para preencher os requisitos da instituição em questão e apresentar o seu currículo ou participar de concursos públicos para preencher as vagas disponíveis em seu município. Todas as escolas regulares do nosso país são obrigadas, por lei, a oferecer esta disciplina. Portanto, existe uma demanda em todas as cidades brasileiras. Você pode ser esse professor de música que preencherá a próxima vaga na escola perto de você. Dica número 2. Dar aula numa escola ou conservatório de música particular, as academias de música. Existem hoje no Brasil mais de 9 mil escolas especializadas em música e a maioria delas já tem o seu departamento Kids ou tem interesse em abrir. Por quê? Porque é bastante rentável. Então, prepare seu currículo e o apresente nas escolas de música da sua cidade. Se lá ainda não existe a oferta da musicalização infantil, apresente um projeto para o dono da escola e inicie essa parceria de sucesso com esta instituição. Dica número 3. Abrir suas próprias turmas de musicalização infantil na sua casa. Sim! Você não precisa estar vinculado a uma instituição ou empresa com CNPJ para musicalizar crianças. Se você é um profissional competente e tem metodologia, com certeza suas turminhas em casa só vão crescer. Mais e mais alunos vão procurar os seus serviços de musicalização infantil particular. Dica número 4. Você pode abrir o seu projeto de musicalização particular no condomínio dos alunos. Isso é uma grande porta. Podem acreditar. Existem milhares de condomínios, de edifícios ou de casas espalhados pelas cidades do Brasil. E a maioria deles tem um salão de festas ali ou um espaço social em comum. Este é o local adequado para abrir uma ou mais turmas de musicalização e atrair todos os bebês e crianças pequenas que ali mesmo residem. Essa comodidade de ter essa atividade musical ofertada em casa é um luxo para famílias que muitas vezes não podem deslocar os seus filhos até as escolas de música. Escreva seu projeto e apresente para o síndico do condomínio. Isso pode ser o início de algo grandioso na sua vida profissional. A dica número 5. A modalidade online na musicalização infantil. Sim, você pode utilizar o seu computador para alcançar crianças em outros países e famílias que moram em cidadezinhas que não têm escolas de música. A modalidade online da musicalização vem crescendo e o projeto é simplesmente fantástico porque envolve a família como um todo. É a musicalização do lar em si gerando cumplicidade, alegria e um momento único na semana entre o bebê e sua mamãe, papai, seus familiares, a vovó. Viram quantas possibilidades de gerar renda através da musicalização infantil? E o que você está esperando para alavancar a sua vida profissional? Se você necessita se capacitar mais nessa área e acessar ferramentas didáticas de conteúdos e atividades por faixa etária, eu te convido a fazer parte do meu curso As 4 etapas da musicalização, que é uma metodologia completa para o ensino de bebês a partir dos 6 meses de vida. Eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho mais. O curso é 100% online e vai te dar toda a base para você trabalhar em qualquer um desses ambientes que a gente citou aqui. Vai ser um prazer te ajudar a iniciar a sua jornada musicalizadora de sucesso. Aproveite também, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e me siga no Instagram arroba pati underline salvia Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!